Valparaíso 19 do 7 de 2003, meu aniversário. De presente, me dei logo uma confusão, que por pouco não atrasa minha caminhada. Mó neurose, por mais um aniversário atrás das grades, e um cu de burro que me deve, vem querendo me tirar. Aconteceu que, aconteceu de que a semana retrasada, esse maluco estava cheio de B.O.s na cadeia, e os monstros estavam loucos para catar. Aí ele veio aqui no barraco, todo apavorado, e pedindo 20 conto emprestado, que no sábado ele devolvia. Eu, para não ver o cara apanhar e perder a moral por causa de dinheiro, lhe emprestei. Chegou no sábado, ele veio e me disse que tinha dado um problema, e que no domingo o meu ia chegar. Tudo bem, sou paciente e compreensivo, só não vem me tirar que o barato é indóida. Chega o domingo e nada, de novo, falhou. Aí ele veio me pedindo para esperar que na quarta ia chegar. Não chegou, ficou para hoje. Hoje, acabou a visita, eu já na maior neurose, e ele vem me dizendo que só amanhã... Ah, tá, tá me tirando. Já logo falei um montão, e disse que íamos resolver essa fita lá na faxina, e saí andando. Logo depois, veio ele atrás de mim, junto com o piloto do prédio, e dizendo para ele, bravo ainda o pé de breque, que eu estava querendo tumultuar. Aí, eu disse para o piloto que não era tumultuando não, mas que ele estava me tirando, e expliquei para ele o caso todo. Onde, ele veio a me dar razão, e mandou esse cara fazer o corre e me pagar ainda hoje. Pois, palavra de ladrão não faz curva, e a dele já estava pior do que a estrada de Santos. Aí, nós acabamos meio que nos estranhando, mas não teve jeito. Teve que correr atrás e me pagar. Pagou. Mas é Freud. Aqui, a gente vai querer ajudar, e acaba arrumando mais inimigos. Mas é assim mesmo. Acho que os caras, que os caras, veem um alemão de zóio verde, e acham que sou bobo. Otário. É onde quebram a cara. Agora, eu não sou violento, e não me considero mais que ninguém. Mas também, não admito ser passado para trás. Ainda mais em assuntos de dinheiro, que é tão difícil de conseguir aqui dentro. Mas agora, está tudo bem. Já estou com o meu no bolso, e um inimigo a mais para se preocupar. Mas, mas aí, não estou nem aí, para esses tipos. O que, o que quiser, eu quero em dobro. Para semente, eu não vim. Até. Piloto. Piloto é o ladrão que tem a última palavra na cadeia. Vamos para mais um dia. Valparaíso, 21 de sete de 2003. Acho que estou entrando em depressão. Deus me acuda.